Como é, meus amigos, que vão dizer bem-vindos a todos, graças a Deus. Vamos lá, vamos falar sobre o segundo sinal. Vamos falar sobre o segundo sinal que mostra o que se fala em Rive. Vamos falar sobre o segundo sinal, capítulo 24, versículo 5, no livro Matias. Quando Jesus disse, a Jesus disse, atenção para a pessoa que não vai vir, porque o mundo vai vir no nome. Ele disse, eu mesmo que criei lá, ele vai vir no mundo. Mas que eu conheço, porque essa diabla, jovem, facilita, por tu um bem-vindos, para minha irmã, porque Jesus disse, para a pessoa que Jesus disse, olha lá, ele disse, acho que é um bem-vindos, e a tombe um bem-vindos. Um bem-vindos, um bem-vindos, quem quer um bem-vindos, quem não é na igreja. Eu digo cretinho e é mesmo na verdade eu pago cretinho de tudo. Mas eles mandam que é um prazer cretinho na igreja que você vê aquela forma sentimental. Você vai dizer que não é um jeito emocional. Se você vê aquela forma não é um fator emocional, você vê que eu para o teu peito. Ou mesmo para o teu peito é a tua coisa lá fora. Que você vê na igreja. Eu vim na igreja e eu senti uma emoção e um sentimento que é bom na pele e um bagalho agregado. O creio, eu senti bem. Mas eu sou ti. Tudo de repente eu sou ti na igreja. E o mesmo que eu me encontro o problema que vem com você é o eixoê. Por que é o eixoê? Porque quando você tem a fé manifestante na igreja você não tem a fé inteligente. Você tem a fé emocionante. Você não tem a fé inteligente. Porque a fé inteligente não tem o seguro mesmo em momentos difíceis. E o que você quer dizer é que Jesus está no seu bator e o que você quiser pedir é que Jesus está em uma luta. E o que Jesus quer dizer é que Jesus está desesperado. Você está desesperado. Por que você está desesperado? Porque eu tenho a sua natureza, a sua que precisa engajar para o quê, para o quê. O mundo que precisa é o quê, para o quê, sabe? Você não quer ter a sua emocionada, se pondo a sua sinatória, para a minha irmã, para o quê. Para o quê, para o quê. Essa é uma coisa que é inteligente. Que belo é um filho. A sua é uma coisa inteligente. A sua é para o vó bom dia, andando a teto númeza. A sua é para o banheiro facilitar. A sua é para o facilitar o bagulho. A sua é para o banheiro, um forte para o vó bom dia. Quem é batalha com todo o problema não é. Que é muito importante a sua tinha bom dia. Se alguém é na sua, você não atire a sua. Se é para o teto, a maior coisa é se você batalha na ciência espiritual. Porque não é o mundo que se você batalha na ciência espiritual. lhe é bom de meter só sem assolir lá foi já emocionada e apresciva um lá foi solido um lá foi permanente um lá foi um lá foi um bom já que vai ter um lá foi condição para se manter não importa o que está lhe diz que não tem ele é joio que não tem o mundo que está que está vindo a vindo não lhe ele está falando sobre o mundo crete esse mundo que não busco alguém eu quero não dizer mas eu se manter lá foi eu não emocion se pode pensar fé apela atenção apela atenção a que lá foi ou por eu pago um pen um por eu pago fé o tom bem na ilusión e mal eles vão emocionar lá para o plizia plizia para o pilar para exemplo até tu manda me com sabe que que já te hablara capaz de pôr andando na igreja bamba ou sel man e on tí lide o pastor é um pastor é homem de dia ele sou loutel bom dia é o que é oficial da igreja lá tem problema que lhe lá tombe em tentação não se pôs ele trair madame lhe ele tem que se afastar ele retira ele na direcção da igreja lá diz que ele demonstra ful e repantança para examen da igreja universal no que pás ter que tombe na peixe rio ele não caiu para tombe a cos man caractere ele tombe a cos ele para plantar a sion que sa na pfei meter ele nenhum lot de trabalho nenhum trabalho administrativo e não comece a observar se ele é panty se vai man lhe xangê ele passe nenhuma disciplina se ele não passe nenhuma disciplina ele não faz tudo bagulha lá o que ele faz mas quem quer passe o que diz com isso para passe na disciplina para ele solte a igreja como é na igreja universal não é passe na igreja universal não vai ele solte a igreja e ele comece eu lot a igreja eu no vel a igreja e ele comecei um novo trabalho pleno a crânquim santimã que é bom e ele comecei preste o evangelho lá pleno a crânquim sabe o que 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 vai patagiar a cló do mundo que ele vai patagiar a cló do mundo se lá che a chanálite conexão selma conexão bíblica não esqueça de diá que sa diabo a fé e de iô não travai sa fé mon ale fé mon tre não travai sa e que sa capace a com mângu l'église sa l'église que paste e para aceitar disciplina que sa capace a com eu com a pa o s l espr e imun sa eu abvini feb juh pa juh eu abvini feb même jampaste sa e pedi ablá com anse travai ampil e pines senan mwai sa e moun crey kek doktrin com e la graz bon zé se as po mwen moun kit tombe pa pate até pout tã eu comecei tirai kak verser na biblia isoler eu tirai kak verser isoler se ele explique peche eu pavle tudo pa bom dia e mal eles moun vini feb iu tom pete iu me mandando iglis lá me mandando iglis lá cessa não observe cessa nu é no june jode a o o men cap gade eu nem mision sa se o o moun ki o zi con sa a sotil iglis a paske e e o moun par a salie moun po ti moun na la fua vamo dire sa ti moun la fua ti moun k o sotil un consa vremen o ap pedi tan o pedi tan u pashke o ap men de que socie no mundo que olie baú la foie se é alguém la foie ou viniac do tâns e piu socie l'église lá malheirizman, bom dia ele empil, mas ce n'est pas todo mundo que choisir para ouvir essa, diabo la trompe, e enquerque foie diabo diabo la utiliza e o mundo que gê nom pasté afe que ele ka patage un paol que participo te mundo pulquem befinan la foie assim, on calité mansonge que nu quem é a família igleseo, gente se comencei paler su tâmpé, su mansonge li paler deflacio sali te disconse, a tanción a tanción o peçon no patompe, nu, a tanción po foie pasté pofeto patompe, tenu tenu, tenu, pas que plizé naño, va tompe ampermone, malheirizman tompe, mansonge te comencei depi, jade edel mas Eva foi enganada yo te tompe Eva adam pat adam te conen que sali tapé como se llama dia lá me Eva yo tompe Eva bon, ponu pa ete salman si jessá anum pali su deuxième deuxième sinyal nou versé nou versé sis lidi consac nou pral tende la gare apfet tu prénum anson anson acnovella gare capfet bien luen cutessar nap dinungu nu pa besu empe mas que foque bagay sae orive foque bagay sae orive se pap ancola fénsá se levantará nação yom pep para levé gomen arca unlo pep yom pey vata que unlo pey vaga empil gangu vaga trem manté de vescote tut sá se vat anku tranché anvam acushmã versé sis ao uit na matye vet kata onde dizemos sinyal lidi laguer o vat tande o laguer tupel e laguer capfer belu pet e munk cap dino gong sa anu tu jutand su sa tu jutand su laguer tupat men cunhal lá mes ame laguer napu e laguer nu e jod ya se pat anku nan tan acnep 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 jod jod ya laguer acnep jod jod laguer capfer eu fé maladie viris pandemi c'est sa jod jod zami o etilize po vela guerre c'est complex mandi ferrán eu criei pandemi criei viris eu criei andan laboratuar eu podu maladie afem que samunho paconem infecte mounho e c'est sa na pué nan jod ya pa example la chine é paconem si u conem sa covid desnef lá se pat c c c c gripe covid desnef lá maladie covid desnef lá eu fabriquei eu criei andan laboratuar na pei la chine por que sa eu criei maladie sa que razão eu ganhei por fabriquei por criei ou maladie com sa parce que nan laboratuar eu criei remédio po combate maladie que la menancar covid desnef lá c c c tem um maladie eu criei c les on que criei sa gade sa que devastation mal agi sa te fé nan tu so z te a tu pe tu na ch yo v le vac cent pe pe yo yo cu imu ted de sam po criei um vac sen o con en sa yo di tu pa tu na informacion o fe un vac c afin que yo ca combate vac c yo gas p an v on diz an ep vac sen yo te fe yo te fe po covid desnef lá gen titan selman o fe problem nan vini p p si mu o si van ti su depi mu yo reci va vac sa pa quem pens no que sa que va passer ve mundo sa yo ni me moon si antiz pas que do covid snif la lhe transforme lhe change de transantan pas que problem sa lhe yo que andan laborato a no conem bien mes ame que na la fin de mundo yo pral fe on la g que yo pral etilize bacte bacte y o bien vi isso mal lesman prisier peri ap fesam biologiq poter ferivir non lot pei assen que yo k detuï ekonomi lot pei yo k e ekonomi mondial nem tup na alemán de gringolê japon la china jesca na china ekonomi mondial ap pandemi coronavíris la akos yo te fabriquei kreye pandemi sa andan laborato jesi te dzi o vatande no vatande su la gher tu pre luen ue 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 iom politik gomé akalot politik o nacion gomé akalot nacion ugade ki moun ki va kreye pirapid vaksiyan waiyom kontu waiyom e e tramplemanté gangu vaginampi gangu vaginampil tramplemanté de vescote mime mime paco nem tut bagai su agenda demetran mime mime santim degud degud trans selman su tande pale su sa agenda del miletran mira isu sa mpacone tut bagai men juon se la bagai mpone su po jes sa yo ghen des set des bagai andan po jes sa andan planificación sa polis que deus san nacion que sim encontrar a cosa sa yo vle finir gangu finir ak mizé esami pa fe con finas dan sa pase k jen yo yo finir ak bagai yo mime kie 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 mime sa yo mime do te mwen do te mpacué mde fie mde fie mpok našon finir ak mizé ni mmo zetazenik pigu pei pei pigu o game mandi game zeladano eo pate game condi chon pro finis ah monde la das naš game agendar yo ele agendar no portugue agenda agenda 2030 agendar kote yovle finia kovete necessite por do necessite por manje finia bagai kipu teli tristeza lamor jesus senha zetazenik senha zetazenik zetazenik nan sa me pep pra leve gome ak lot pep yo pei vata que yo vah genan pigangu vah gen tem leman tedves kote tupatu tussah se vatan kut tanshiyan van akushman se o li, se o li biblá, ou pra loé que isso é um pomés bom dia eu paca finir, eu paca ampechei pomés bom dia, realizer não quem precisa tradição origina originel, quem biblia biblia católica não precisa não precisa não gás, fô, fã, pida atenção parce que jodiar quem quer biblia eu criei na Júnia Jodiar que eu retirei o que é que bagulha dela na igreja católica a projeta, a fez um projet para criei um biblia que eu vai retirar garçom ac fam lá dela, pois eu paca distinção sobre que mundo que garçom e que mundo que fam andam biblia eu vilei criei um bom dia que o par para 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 que isso eu vilei criei eu disse com isso bom dia é capaz de vir o bem garçom ou o bem fãm eu considerei bom dia como garçom o bem fãm e ele tirou tudo isso aqui para 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 garçom a fam não vai biblia isso é só um bagagem foi um biblia sabe não não achar quem bebe biblia que ganha um langagem que pode hoje não não é que é que foi sem um langagem difícil mas que todos conhecem biblia que ganham um langagem difícil por não compram e não fui agiscar no compram bem por exemplo é mesmo li biblia em português que na versão fidel e biblia diz com essa é é é para viver com é gomen aqui ou no pep e um pei guarda aqui ou no pei vai ganhar pelo gru vai ganhar também manter diversos cotês tudo é necessário ser vado com o tranché o acolhimento sabe dizer na bíblia que lhe diz bagagem saiu para viver mas eu disse são bagagens que são capazes viver eu não não compram que são bagagens para viver eu não compram que é capaz viver o bíblia não se pão dão fô ou vei ampil a calite biblar ou apli bom deuxième sinyal cessa coutê ou para coutê para entender la guerra a feito pré não an sanat novel la guerra que fê bíblia depi o conê tem pati politique a gos tem pati politique a do an sant e andam tuto pei e um comem conto lot e o gen go conflito andam pei ou men os outros pa e nantup patu sem bagai mesmo bagai a parcer no brasil nem lot pi sem bagai gos gomen com do at pati politique e gomen com lot pati pati quem é um Partido Político agora, eu me tenho atenção a tudo para tudo na Alemanha, quando tem que ganhar um Partido Político agora, eu me tenho atenção mesmo junto ao Partido Político que ganha muito a povoada, no Partido Político do Arte, eu me tenho atenção mesmo junto e, por isso, que se a capacidade andando em um país não ganha um gol, gol a guerra e um Partido Político contra o Partido Político e, por isso, a guerra vem e, por isso, e um país contra o país. Se eu compro, vamos falar uma vida lá, eu vou dizer, não para entender a guerra é a profeta pré-não, a novela é a profeta bem-lhe. O que eu tenho atenção lá, não para dizer o império, mas que for bagaio, saiu hoje. Amém? Mas, é, vá, gê, não para o gangú, vá, gê, não para o meu irmão, até, gê, não para o mundo, até morrer, para o mundo, não para morrer, até morrer, até morrer, até morrer, até morrer. Jesus avisa também, Jesus avisa também, tudo isso, você vai até o tranche, é um vão acolhêmar. Apenas isso. Isso é o princípio do lé, o segundo sinal é isso. O princípio do lé. Demém, eu não para o palé su toasiem sinal, d'accord? D'accord? Não para o entrer, não para o entrer, não toasiem, não, junei, judei, demém, apé, serviço, na maté, eu não para o palé su toasiem, toasiem sinal. Eu não para o pé, serviço, apé, me é serviço, não demém, e apé, eu vou palé su toasiem sinal, d'accord? Que bom dizer, bem, eu não toto, e se for bom dizer, louvê, l'esprit, eu compreendo bem. Abriça, lá foi, que sou tina, bom dizer, sabe, l'esprit, na tiel, sou um bagai inteligente, não trabalha, para o trabalho, a que, lá para o trabalho, aquele som, a que se voa, que é inteligente, sou, se o pense, se o pese, fé, e uma avaliação, ou sombe, para o bom dizer, para o companhia, o bem, o que rejuí, não saiu, ou fé, para o bom choque, para o avião, o mundo que vive, para lá fora, su para o bom dizer, não para o bom dizer, lhe inteligente, mas que lhe, tem atitude, para o bem, se manter, su para o bom dizer, a que razão. Que bom dizer, bem, não tudo, no nome do Senhor Jesus, amém.